Quer saber qual é o produto ideal pra você? Vem que eu te ajudo! Com esta panela elétrica da Lenox, você pode explorar suas ideias na cozinha. Isso porque além de grelhar e tostar como um grill, ela também frita, assa e cozinha. Dá até pra fazer pizza, gente! E o legal é que além de tampa de vidro com saída pra vapor, ela ainda tem a parte de dentro feita com material antiaderente de alta qualidade, que evita que o alimento grude. Ou seja, é muito fácil na hora de lavar. Além disso, você pode escolher entre 5 níveis de temperatura que permite encontrar o ponto ideal pra cada alimento. Bom, né? E uma dica pra arrasar quando receber uma visita em casa é preparar um salmão com legumes fatiados. Tenho certeza que todo mundo vai adorar! Aproveite e adquira a Troca Certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra! Tchau! 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 Tchau!